A Operação Páscoa do Instituto Tecnológico de Pesquisas do Estado de Sergipe, ITPS, tem o propósito de analisar os produtos que mais são vendidos no período, a exemplo dos ovos de chocolate, barras e caixas de bombom. O objetivo é exatamente de oferecer à sociedade a segurança necessária de que o produto que ela está comprando, efetivamente, tem todas as garantias necessárias. Após a fiscalização nas lojas, o ITPS recolhe uma amostra dos produtos para realizar uma segunda fase. No laboratório, são verificados o peso e os brindes que ficam no interior da embalagem. Aqui, a gente vai fazer a perícia. Os materiais serão periciados. Peso, se o brinquedo que está dentro do chocolate, se ele contempla todas essas informações. E essa perícia é feita na presença de um representante da empresa para que dê total transparência. Na ocorrência de divergência de peso do chocolate, porque o que a gente compra é chocolate, não é embalagem, não é brinquedo, né? Então, a gente chega aqui e pesa somente o chocolate e o brinquedo tem que ter todas aquelas informações exigidas pelo Inmetro. A Operação Páscoa continua durante a próxima semana, quando serão analisados os pescados. Mas seja este alimento ou o chocolate, o importante é que o consumidor verifique as informações do produto e também o peso. Se você pega um chocolate, um ovo de chocolate, tem lá 160 gramas, está escrito, por exemplo. Você pode ir na balança do próprio supermercado, na balança do ponto de venda e você pesa. Ora, se ele der 160 gramas, ali está incluso embalagem, brinquedo e tudo. Então, ali já há um erro. Então, é um indício. São indícios que você pode fazer. Não custa nada. Eu acho que a gente até encoraja que o consumidor exerça esse direito para que o comerciante perceba que o consumidor está atento. Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode entrar em contato com o órgão. Nós temos a nossa ouvidoria, 3179-8055. Nós temos a forma presencial aqui no Serviço de Atendimento ao Cidadão, aqui na rua Vila Cristina, ao lado da piscina do Batistão, uma referência boa. Mas nós temos o site do ITPS, a nossa ouvidoria, ouvidoria.itps.se.gov.br ou no site do ITPS, itps.se.gov.br tem lá, você entra na ouvidoria, faz a sua reclamação e a gente, no máximo 30 dias, a gente oferece uma resposta. E aí E aí E aí